Hoje eu escolhi para vocês 5 plantinhas que elas são muito fofas para você cultivar em vaso e também eu gosto delas, eu vou indicar elas para vocês por causa do preço, gente. Para quem quer aí fazer um jardim e de repente não ter plantinhas, então essas são 5 dicas aí de plantinhas muito fofas e com preço muito em conta. Aqui na minha região, uma mudinha aqui de uma torênia, ela custa em média de 2 a 4 reais, tem uma variação assim grande em porcentagem, mas o valor é pequeno. Então de 2 a 4 reais uma muda de torênia aí e dependendo da quantidade ela fica o valor menor, né? Então se for bastante, se você compra uma bandeja aí com diversas cores aí, então diversos exemplares ela fica mais baratinha. Então essa é a torênia para vocês, gente. E também você pode comprar sementes e cultivar em casa, tá? E assim como a torênia, aqui há 11 horas, que é uma plantinha muito cultivada no Brasil inteiro, porque ela é muito resistente ao sol e ao esquecimento de regas, ela também pode ser cultivada através de sementes, gente. Só que aí ela vai demorar bem mais tempo aí para se desenvolver, para crescer e para dar flores. Então geralmente a gente compra uma mudinha dela que também o preço é super em conta. É uma plantinha assim que varia entre 2 e 4 reais na minha região e tem algumas regiões que é ainda mais barato. E mais uma aqui para vocês, gente, é essa plantinha pendente. É a lantana. Olha, a lantana é uma plantinha que ela é bastante cultivada, porque ela é muito resistente, dá muitas flores, atrai borboletas e também por causa do preço. Gente, aqui na minha região ela é uma plantinha também aí que fica em torno de 3 reais uma mudinha, né? Então você escolhe a cor que você quer e dependendo da quantidade que você compra, as pessoas utilizam ela bastante para fazer bordaduras, porque ela é resistente ao sol forte e por isso ela é bem utilizada, não só para quem quer cultivar em vaso. E aqui para vocês uma que também é xodó, né? Que é a nossa lindíssima aqui, super florida, a petúnia multiflora. Petúnia é uma plantinha que você compra ela mudinhas, né? E ela é vendida aí também a um preço ínfimo, né? De 2 a 4 reais, dependendo da quantidade e também da qualidade da petúnia, que tem simples, tem dobrada e também do tamanho. Se ela estiver mais desenvolvida, então ela é um pouquinho mais cara, porque ela fica lá e demanda um valor de custo aí para manter ela. E vou finalizar aqui para vocês. Aqui eu tenho a Maria Sem Vergonha. O nome dela é Vinca, né gente? É uma plantinha que tem diversas cores. Eu mesmo faço coleção das cores dela. Ela dá bastante sementinhas. Então, você, dificilmente depois que você tem ela, você fica sem. Porque as sementinhas dela germinam com muita facilidade por onde caem. E muita gente nem sabe onde fica as sementinhas para colher. Então, é um processo natural, geralmente. Elas caem lá e elas dão uma vagenzinha cheia de sementes que caem e germinam. E finalizo aqui, né, para vocês com Torenias, que também é conhecida como Amor Perfeito, Amor Perfeito de Verão, Boca de Leão. E se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas aí tenham essas informações. Beijo para vocês!